A bicampeão olímpica, a Jaqueline, estava sentindo... O chat vai a Paula, amortece no bloqueio, Brenda Castilho salvou, vai a... Sacou flutuante, Castilho na mão da Juma, pelo... Terceiro ponto para Bauru. O oitavo da Bruna, que é a principal pontuadora do jogo. O recepciona com extrema facilidade, tanto na defesa... Saque cruzado na Fernanda Tomé, Diana com a Fernanda Tomé, largou... Castilho com uma das mãos, Liara para Mari Cacemiro, bloqueio, Castilho cobre... Ligélica por cima do bloqueio, cobertura da outra, Angélica é para ela, no meio... Érica, Diana na saída de rede, vai Angélica, que defesa da Brenda Castilho... Outra jogadora também com destaques nas categorias de básicos... Daí a Castilho dando um show... Sacou a Fernanda Tomé, quebrou o passe da Mari Cacemiro... Que pancada na diagonal, grande defesa da Érica... Brenda Castilho na mão da Juma, pelo meio... Bola boa... Brenda Castilho, que recepção da Brenda... Bruna bate no bloqueio, vai para fora... É craque essa Dominicana, hein... Que controle de bola maravilhoso... Antecipação, que me chama a atenção, é você tenta um saque curto... Ela antes de sacar, já se desloca e antecipa... Presença de público melhorou demais no ginásio, panela de pressão... Vai a Bruna na saída de rede, bola boa... A Ayrton Cabral batendo um papo com a Marjorie... Recepção de toque da Taizinha não foi boa... Mas ela se redime de maneira sensacional... É um grau de dificuldade impressionante... O levantamento foi perfeito para a Taizinha... Sacou mais uma vez a Juma... Fernanda Tomé errou na recepção... Ela vai para o ataque, bate no bloqueio... Teve defesa da Mari Cacemiro... Olha a Castilho levantando... Taizinha... Recepção da Érica... Camila no levantamento na entrada de rede... Tem defesa da Mari Cacemiro... Brenda Castilho levanta... Bruna... A Cacemiro levanta... Tchau...